Bem, crianças e adolescentes das escolas estaduais de Minas vão receber orientação sobre os cuidados da exposição ao sol. O projeto de autoria da deputada Nayara Rocha do PP foi aprovado e sancionado pelo governador Romeu Zema. O objetivo é adotar medidas de prevenção às doenças associadas à exposição solar como câncer de pele. O governador Romeu Zema sancionou uma lei que garante orientações para crianças e adolescentes quanto à exposição ao sol. O projeto é de autoria da deputada Nayara Rocha, aprovado pela Assembleia Legislativa em fevereiro deste ano. A lei acrescenta na legislação medidas de prevenção às doenças associadas à exposição solar no ambiente de trabalho. Também a conscientização dos alunos das escolas estaduais sobre o câncer de pele, os fatores de risco e as formas de prevenção da doença. A deputada Nayara Rocha disse que a ideia é que seja elaborado um programa com atividade extracurricular no ensino fundamental para orientação da prática de exposição solar na infância e adolescência, visando a prevenção ao câncer de pele na vida adulta, que pode ser evitado com medidas simples como o uso de filtro solar, chapéu e guarda-sol.